Bolsonaro é a voz dos ressentidos. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Essa semana eu compartilhei na página do Facebook desse projeto Crítica com Nietzsche e Foucault. A página do Facebook está com o nome em inglês Critique with Nietzsche e Foucault, onde eu compartilho muitas ideias, muita coisa sobre política atual e também aquilo que eu acho relevante para a gente pensar criticamente o nosso mundo. E eu compartilhei um artigo da psicanalista Maria Rita Kell, que eu gosto muito, ela tem umas colocações muito interessantes sobre o nosso tempo, sempre, e ela coloca que Bolsonaro é a voz dos ressentidos. A Maria Rita Kell tem um artigo muito interessante sobre ressentimento, tem vários, na verdade. Ela tem também um vídeo que pode ser acessado do Café Filosófico, onde ela fala sobre ressentimento, onde ela traz Nietzsche e ela traz também a versão psicanalítica da questão do ressentimento. E, para ela, tanto quanto para mim, o ressentimento é a grande questão dos nossos tempos atuais em relação ao que a gente está vivendo de conjuntura política. Porque, realmente, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, outros países, têm vencido uma política, vencido as eleições, uma política que é a política do ressentimento, é a política dos ressentidos. E ela é baseada em certos fatores que são interculturais. Entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, muitas coisas são muito semelhantes. Não é tudo igual, são conjunturas totalmente diferentes, em certo sentido também. Mas existem questões relativas ao ressentimento que ligam esses dois e outros países. O ressentimento político não é de hoje. Há muito tempo que, no Brasil, por exemplo, a gente tem essa cultura das pessoas falarem que político é tudo igual, ah, eu odeio política, enfim. E isso, muitas vezes, aliado ao ressentimento, a uma sensação de que o culpado, pelo motivo como as coisas estão, é um outro, ele é um outro que é o político em geral, e aí o ressentimento é até mais forte, porque o ressentimento está sempre baseado na ideia de um fantasma, de um inimigo imaginário, que ele coloca no mesmo saco as pessoas mais diferentes. Quer dizer, as pessoas não conseguem ver, os ressentidos não conseguem ver que há políticos diferentes, que há, sim, políticos que justamente fazem a tentativa de realizar aquilo que aquela pessoa está dizendo que deveria ser feito na política, que é priorizar a educação, priorizar a saúde, enfim. Mas, muitas vezes, o ressentido não enxerga justamente esse tipo de político, que é uma minoria, é claro, na política, e vai lutar para colocar no poder alguém que vai contra tudo o que ela mesma imagina, muitas vezes, que deveria ser feito na política. Então, essa ideia de que todo político é safado, é todo mundo igual, etc., foi o mesmo discurso que acabou elegendo Bolsonaro como um político que não era político, sendo que ele estava há mais de 20 anos, quase 30 anos, já na carreira política, sem fazer nada de relevante, quer dizer, um típico político de carreira, que usa da carreira para se dar bem, para ganhar bem, para estar entre os ricos e poderosos, e realizar, e ter uma vida burguesa, uma vida luxuosa, enfim, como ele conseguiu, e os filhos dele estão nessa mesma linha. Então, Bolsonaro é o típico político carreirista, mas que a imagem foi passada de que não, que ele é diferente, porque ele era brincalhão, os jovens que foram levados a ele através de programas de comédia, de comédia estúpida, às vezes, de comédia racista e tal, e que chamavam ele porque ele tinha esses comentários misóginos, racistas e tudo mais, que faziam os adolescentes darem risada, que é justamente típico do adolescente brasileiro ter essa coisa de agredir um outro verbalmente, e é agredido e fica tudo bem, quer dizer, naquele nível, é um outro nível, mas quando eles viam, então, o Bolsonaro ter aquele nível de agressão, para eles, ele estava simplesmente falando o que ele pensa, sendo ele mesmo, assim como os jovens, os adolescentes, são eles mesmos, quer dizer, numa situação de ser adolescente. Mas, obviamente, Bolsonaro não é adolescente e não está num papel de adolescente brincando com amigos, ele estava na mídia, sendo quem ele é, representante do povo, um deputado eleito e tudo mais, eleito pela, hoje a gente sabe, pelas suas ligações com milícias do Rio de Janeiro, quer dizer, com um crime organizado, esse era o público que o ajudou a ser eleito, então, quer dizer, é muito louco como ele rapidamente é construído como uma alternativa a todo político safado, mas ele é o mesmo tipo, ele é aquele mesmo tipo de político que busca o bem para si e para os seus e que está envolvido em crime organizado, quer dizer, está tudo muito claro, mas o ressentimento não deixa essa clareza, o ressentido não tem essa clareza, o ressentido, ele espera que seja apontado para ele um inimigo e aquele inimigo é culpado de tudo e aquele que é apontado como herói que vai combater aquele outro inimigo, então, ele é retirado desse herói qualquer característica que seja do inimigo, quer dizer, o herói tem que ser o oposto completo do inimigo, mesmo quando ele não é na prática, então, o ressentido, ele sempre precisa de um inimigo imaginário e por que é imaginário? ele pode até existir esse inimigo numa pessoa, num lula, seja quem for, mas ele é imaginário porque é construída todo um discurso, colocado tudo para aquele inimigo como se fosse tudo só uma característica dele, quer dizer, de repente, de todo político safado, todo político safado, a gente passou para apenas o PT é safado, apenas a esquerda é safada e corrupta, a gente passou de uma cultura que desprezava, que era ressentida com toda a política para uma cultura que escolheu um inimigo específico, não é tão específico assim porque muitas vezes é comunista, uma coisa mais abstrata até, chamam de comunista qualquer um, o ministro da educação é totalmente fantasioso e delirante quando ele fala que os comunistas dominam o mundo, as corporações dominam tudo, estão por trás de tudo, então o delírio chega muito longe, o Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, que tem delírios de teorias conspiratórias uma atrás da outra, é incessante a produção, é incrível a produção de teorias conspiratórias, desde que a Pepsi usa fetos e células de fetos, a que os Beatles eram satanistas, enfim, tem de tudo, nem sei se eu estou falando direito, nem quero saber se eu estou falando direito dessas teorias, porque são malucas, não importa, não importa, ele cria, vai criando, vai criando, e não tem fim essa produção de teorias conspiratórias que são todas baseadas na ideia de que a gente tem que olhar para outro lado, olhar para outro lado, olhar para o outro, para aquele outro que é inimigo imaginário e culpá-lo por tudo, estar sempre em guerra com esse inimigo imaginário, porque assim a gente não olha para nós mesmos, assim a gente não olha para si, não olha para si, como é que nós somos cúmplices de uma certa cultura corrupta, como é que nós somos cúmplices de uma cultura despolitizada, de uma cultura política que é fundamentalmente despolitizada, porque veio dessa tradição de que odeio política, tudo que é político é safado, isso é uma despolitização, odeio política, quer dizer, eu posso odiar sim os políticos safados, a maioria dos políticos safados, mas se eu não me engajo numa alternativa, se eu não estou engajado com a própria sociedade que eu faço parte para pensar alternativas, eu estou só sendo um ressentido mesmo, aquele que vai esperar que o herói o salve, que o mártir da revolução o salve, eu estou esperando o Messias, esperando o Salvador, ao invés de me engajar como cúmplice que sou e somos todos em tudo que nos afeta, se somos uma sociedade que tem racismo, necessariamente todos nós vamos reproduzir racismo, se somos uma sociedade que despreza a política, necessariamente vamos reproduzir isso no dia a dia, todos nós, fica muito mais difícil reconduzir a política se somos essa sociedade que tem esse histórico de dizer que despreza a política, que política é tudo igual, que política é tudo safado, ou que política é só político, que é só carreira, que é carreira política, e com isso a gente deixa de enxergar até que um carreirista dos maiores carreiristas está na presidência hoje, e que incompetentes estão nos ministérios, que não tinham carreira nenhuma técnica, que foi o prometido até por esse governo, que são apenas carreiristas no sentido de fazem parte de um clubinho que tem um discurso de destruição de outros, de ódio, de destruição ao inimigo imaginário, que eles construíram como a origem de todos os males, e a solução vira a eles, mas eles não trazem soluções, eles não têm projeto para o país, não têm projeto de educação, a não ser destruir a educação, não têm projeto para a mulher, a não ser destruir tudo o que foi feito em relação à violência da mulher, de parar como parou agora, esse ano, todos os programas em relação à violência da mulher, quer dizer, eles não têm nada além de destruição como projeto, o único projeto é destruir, na ideia de que tudo o que foi construído foi construído por um comunista, por uma esquerda, e não, muito do que a gente construiu como sociedade hoje, foi construído por pessoas que se dedicaram, que eram especialistas naquelas áreas, que se dedicaram, que estavam avançando, nos fazendo avançar, chega ao cúmulo de culpar o PT ou a esquerda pela depravação sexual dos brasileiros, como fez o Bolsonaro essa semana, como se ele fosse o cara mais, moralmente falando, mas santo, ele que usava auxílio-moradia e confessou isso em vídeo, está aí no YouTube para quem quiser ver, que ele usava o auxílio-moradia de deputado dele para comer gente, quer dizer, para contratar prostituição, não é? Então, que moral é essa que ele fala? É tudo fachada, todo esse governo, tudo que eles falam é delírio, é fachada, é construção de uma fachada que não é real e é tudo para nos tirar a atenção do que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo é que eles têm um projeto de poder que vem pela destruição de bases da sociedade, de certas bases politizadas da sociedade, porque as universidades ainda são desses lugares, o projeto do Olavo de Carvalho, que é um ressentido, mor, é o mais ressentido desse mundo, brasileiro, e nem mora no Brasil, de tão ressentido com o Brasil que ele é, o projeto dele é atacar as universidades, os professores, por quê? Para quê? Qual a intenção? É melhorar a educação? Existe um projeto de melhora? Não existe. A única intenção é destruição. E com a destruição, é claro, com a destruição deixando as pessoas mais burras, mais gado, mais ovelhas, mais ressentidas, com o suposto inimigo que eles apontam quem é para nós, esses caras ficam dizendo quem é o inimigo a combater, eles vão dizer a toda hora, é isso que eles querem fazer, e o gado deles vai atrás e ataca as pessoas que eles dizem que tem que ser atacadas, que são muitas vezes as pessoas que estão justamente, como eu estou tentando fazer aqui, alertar para que as pessoas acordem, pensem por si próprias, não sigam guru, ninguém precisa de guru, todo mundo precisa da educação, mas não é uma educação doutrinadora, sim, até aí eu concordo, mas eles estão justamente fazendo doutrinação, o que esse governo quer é justamente doutrinar, é dizer o que pode ser dito, o que não pode ser dito, é censurar o pensamento, é censurar o cinema, é censurar tanta coisa, é censurar até o sexo, né, então, a censura, a vida, o ressentimento em relação à vida, é o que eles têm, é o que eles querem promover, porque isso eles sabem que gera gado, o gado, quando é ressentido, o gado é mais fácil de ser controlado, e claro que interessa muito para eles que a gente olhe só para os inimigos imaginários, interessa demais, porque aí os amiguinhos deles ficam protegidos, assim como o Flávio Bolsonaro, amigo de miliciano, comparsa de miliciano, é um miliciano, só pode, anda com miliciano, faz tudo com miliciano, emprega miliciano, família de miliciano, né, o Queiroz, né, fazendo rachadinha, que é uma prática comum na política, infelizmente, no Brasil, a rachadinha, pegar o salário dos assessores e usar para si, comprar apartamento, ficar rico, isso infelizmente é muito comum entre deputados do Brasil, senadores, e por aí vai, mas, quando é com o filho do Bolsonaro, aí não pode, aí tem que parar a investigação, não pode, aqui não pode ver, né, o Queiroz some, e fica todo, ninguém encontra o Queiroz, os hackers, que por vontade própria, entregaram, vazaram, a vaza jato, eles encontraram rapidinho, agora o Queiroz não dá para achar, o assassino da Marielle, os assassinos da Marielle, que eles demoraram tanto, e agora não encontram quem mandou matar a Marielle, por que será? Não há interesse, então quer dizer, vamos olhar para o outro lado, vamos olhar só para o inimigo, por quê? Porque os nossos amigos nós vamos nos proteger, enfim, o ressentimento é sempre o mundo da fantasia, o mundo da teoria conspiratória, o mundo do outro que é culpado de tudo que nós vivemos, é sempre um outro imaginário, criado a partir do outro real, mas ele vira imaginário, cria origens falsas dos problemas junto desses inimigos imaginários, ao mesmo tempo que cria seus inimigos imaginários, limpa a barra dos seus amigos, dos seus heróis, limpa a barra totalmente deles dos mesmos problemas que esses supostos inimigos imaginários cometem. Enfim, esse governo não é apenas a voz dos ressentidos, ele é a tomada de poder dos ressentidos, mas ao mesmo tempo não é só isso, é claro, isso não explica tudo, é apenas uma explicação parcial, isso é o que ajuda ele a ter certa legitimidade, os ressentidos se sentem representados nos discursos do governo. Mas é claro, o governo ele está ali para continuar a galgar mais poder para si, através da destruição de todos os espaços de politização possível, por isso o ataque às universidades, à educação, mas isso tem outro interesse por trás junto, que é o interesse de privatizar, por exemplo, a educação. Os amiguinhos deles são amiguinhos da educação privada, o Entraub não quer simplesmente que todo mundo acredite que as universidades têm plantação de maconha, como ele falou, que tem balbúrdia, esses absurdos que ele fica falando e o dia inteiro ao invés de governar fica atacando pessoas no Twitter, atacando pessoas por aí, ao invés de governar, ao invés de fazer o Enem funcionar, por exemplo, que deu quase tudo errado, ao invés de ter projeto, o que eles têm é uma distração para galgar mais voz, galgar mais poder, mais carreira para eles mesmos, ao mesmo tempo que eles estão gerando mercado para os amiguinhos deles, que são amiguinhos da educação privada, da mineração em terras indígenas, é isso que está junto, é isso que a gente muitas vezes esquece, não enxerga, que o capitalismo achou um jeito de avançar, de lucrar mais em cima do governo que nos distrai com caças bruxas que não existem, que são inimigos imaginários. Bom pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, hoje é mais um desabafo, vou fazer esse tipo de vídeo de vez em quando, a gente preza pelo diagnóstico do presente, assim como Nietzsche e Foucault eram centrados no diagnóstico do nosso presente, é a única coisa que a gente realmente pode fazer de útil com o nosso pensamento e a nossa ação. que a gente vai fazer de útil